A televisão estatal da Coreia do Norte difundiu o primeiro vídeo alegadamente do lançamento do míssil de longo alcance de domingo. Na altura, os norte-coreanos congratularam-se com o resultado do lançamento e afirmaram ter colocado em órbita um satélite espacial de observação terrestre. Uma situação polémica, já que grande parte da comunidade internacional considera que este foi, na realidade, um teste de mísseis balísticos. As imagens agora divulgadas mostram o líder da Coreia do Norte alegadamente no centro de comando operacional antes do lançamento, mas o vídeo não está datado. Esta quinta-feira, dezenas de sul-coreanos, trabalhadores de um complexo industrial na Coreia do Norte, onde decorrem operações entre os dois países, começaram a atravessar a fronteira, isto depois da Coreia do Sul ter suspendido as operações. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei para novas sanções contra o país. Decisão idêntica foi tomada pelo Japão.